Ainda bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios. Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constrolus Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Inovatec. Destaque Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Vasoli. Olho Vivo Vistorias. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. TVC agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Diga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. TVC agora. E aí, Rudi. E aí, minha gente. Tudo bem? Bom dia. Muito prazer. Eu sou o Rudi Neiveira. E a partir de agora tem muita notícia e informação no seu TVC agora. Vem com a gente que tem muita, muita, muita informação importante e impactante para você. Olha, destaque na tela agora com a minha querida Tati Simon. E atenção porque tem oportunidade do ProUni aqui para Três Lagoas. Vai lá, Tati. Olá, Rudi. Bom dia para você. Bom dia a todos. E daqui a pouco o papo é com os estudantes, viu? Semana passada foi período de Sisu e agora ProUni. Para Três Lagoas tem oportunidade em 46 cursos. Bolsas de estudos a custo quase zero, viu? Já, já, aqui no TVC agora. Valeu, Tati. E destaque agora, Dadai Oliveira, porque se preparem, meu povo, que está chegando o momento de você começar a se organizar para fazer a declaração do Imposto de Renda. Olá, Rudi. Bom dia a você. A toda audiência do TVC agora. Hoje eu falo sobre a declaração do Imposto de Renda que começa no dia 1º de março. Falo dos critérios que devem ser respeitados na hora de fazer a declaração para não cair na malha fiscal. Já, já, eu volto com todos os detalhes. Valeu, Dadai, nossa querida patrulheira. E olha, atenção mamães e papais aqui na Três, porque eu quero que você fique ligado, hein? Muita atenção, muito cuidado. Mamães, papais, responsáveis por crianças pequenas na hora de fazer o transporte da criançada. Bom dia, Rudi. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago mudanças no Código Brasileiro de Transporte das Crianças. Semana que vem volta as aulas, então, daqui a pouco todos os detalhes. E tem muito mais, olha só. Moradores do bairro Interlagos estão assustados com a onda de furtos de fios de cobre lá na região. Lógico que isso tem prejudicado todo mundo do bairro, né? Afinal de contas, quem sempre leva a pior é o cidadão, é o morador, é o contribuente. Vamos falar também do Procon de Mato Grosso do Sul, que informou a relação de produtos proibidos em listas de material escolar. Três Lagoas apresentou grande queda no número de casos positivos de Covid-19, graças a Deus. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu TVC Agora. É notícia? É informação? É interação? É a sua participação? Fique à vontade pra estar junto com a gente aqui no seu TVC. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TVCHD, canal 13.1, mas transmitindo simultaneamente pelas nossas páginas do Facebook. Anota aí, compartilha, comente, dê sua opinião. facebook.com.br Se você ainda não me segue no Instagram, está aqui o meu endereço pra você poder me seguir lá. Arroba Rudinei Vieira com DEMUDO. Lá na parte de busca, você escreve Rudinei Vieira com DEMUDO. Fácil, fácil, você já vai encontrar a minha conta lá no Instagram. Lembrando que também tem o nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp. 992344539, está aqui na tela pra você anotar também. E lembrando que nós estamos ao vivo pela Rádio Cultura FM, então pra você que nos ouve, quer mandar a sua foto, quer mandar seu vídeo, quer mandar seu alô, está aqui o nosso WhatsApp. Anota, salva na agenda. 992344539. E atenção, você, alô, você estudante, você que fez o Enem e que está procurando uma oportunidade pra ingressar na universidade pelo ProUni, aqui em Três Lagoas, tem oportunidade pra você. E a Tati Simo te conta a partir de agora. Depois do Sisu, agora, os estudantes que fizeram a prova do Enem no ano passado podem concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do programa Universidade para Todos. O ProUni, que é direcionado às instituições particulares com a concessão de bolsas integrais e parciais de estudo. Em Três Lagoas, oito instituições de ensino superior ofertam um total de 276 vagas em 46 cursos. As inscrições para o ProUni já iniciaram e segue até sexta-feira, dia 25. Em dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro liberou o acesso ao ProUni para alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares, mesmo sem bolsas de estudo, desde que eles se encaixassem nos critérios socioeconômicos do programa. Mas essa mudança ainda não vai valer para o ProUni do primeiro semestre de 2022. Por enquanto, apenas os alunos que tinham bolsa integral nos três anos do ensino médio é que vão poder se inscrever no programa. Os cursos que mais ofertam vagas nas instituições privadas de Três Lagoas são os de Pedagogia, Administração, Logística e Educação Física. As inscrições são feitas pela internet. Os resultados serão divulgados no dia 2 de março e o candidato pode escolher até duas opções de instituições privadas, cursos e turnos. Atenção, então, alô você, estudante, para você que se preparou, que está esperando, então, por essa oportunidade de ingressar numa graduação, numa universidade. Olha aí, boa oportunidade, então, para você poder ficar aqui em Três Lagoas e, quem sabe, concluir o seu estudo, o seu ensino superior aqui mesmo. Legal, né? Bacana, fique atento. Agora, me tira uma dúvida. Vou te perguntar a sério, hein? Olhando no olho, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer, muita gente. E para você concorrer a esse carro, você precisa, então, preencher um cupom disponível em todas as empresas. Esses cupons que você já conhece, já sabe por quê, eles estarão disponíveis nas empresas parceiras, credenciadas na promoção Explosão de Prêmios, que já entregou dezenas de prêmios nos últimos sorteios. E, olha, atenção, hein? Dia 6 de maio, será sorteado, então, um carro zero quilômetro para você no valor aproximado de R$ 60 mil. Imagina só, é um carrão. Então, corra agora mesmo para Panorama Materiais de Construção, ConstroLuz Mix, Postos Bag de Kei Paraty, Ótica Especializada, Vidro Box, Estoque e Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop e Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Contrato de Vistorias. Próximo sorteio será no dia 24 de fevereiro. Terá aí uma viagem com acompanhante, piscina, plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. E não esquece, minha gente, dia 6 de maio, um carro zero quilômetro. Imagina só você ganhar um carro zero quilômetro para poder colocar aí na sua garagem, passear pela cidade, viajar. E só mesmo o Grupo RCN para te dar um carro zero quilômetro com valor aproximado de 60 mil reais. Não perca tempo. Agora me responde. Lá do fundo da alma, do coração, do âmago, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer. Participe! Vamos chamar o Israel, porque muitos moradores do bairro Interlagos não estão somente assustados com a onda de furtos de fios de cobre que estão acontecendo lá. Estão indignados mesmo. Nesta segunda-feira, boa parte do bairro amanheceu sem o serviço de telefonia e internet, porque alguns, sem vergonha, acabou roubando a fiação elétrica. Esta é a segunda vez que a fiação do serviço de telefonia e da internet foi furtada no bairro Interlagos. Os criminosos abrem a caixa, cortam os fios. Prejuízo não só para a companhia telefônica, mas como para a população que ficaram sem o serviço de telefonia e de internet. Dona Isabel, moradora há mais de 30 anos no bairro, conta que a onda de furto está tirando o sono dos moradores. Foi de madrugada, aquela chuvinha que deu, inclusive os cachorros ficaram latindo, latindo, mas eram as duas e meia da manhã. Mas eu não vi nada, mas os cachorros insistiam, só que estava sendo ali do lado o roubo. E eu não vou sair aqui, né? Aí eu achei que não fosse nada. Tudo bem, voltei a dormir. No dia seguinte, aí eu fui varrer a minha calçada, que todo dia vai por causa das folhas, né, que amanhece tudo no chão. Aí eu olhei para lá e vi aquela caixa aberta, que nunca aconteceu, né? Aí eu falei, não, a ficha não caiu ainda. Continuei varrendo. Aí eu pensei comigo, será que o lado... Porque está um roubo de fio, né, gente? Está uma vergonha aqui na nossa cidade. Está demais, tá? Inclusive, minhas vizinhas ali, está tudo sem fio as casas, roubaram tudo. Ali também morava um casalzinho de idosos. Quando eles acordaram, sem energia, chamaram o elétrico, viu o elétrico e falou, cadê os fios? Tinham roubado eles dormindo. Ninguém viu. Aí, dessa fiação ali, eu falei, vou lá ver. O que é que aquele buraco está aberto, né? Nunca teve aberto. Eu fui lá ver. Aí chamei minha vizinha, falei, escuta, vem cá, você vê. Parece que roubaram aqui tudo, aqui, olha, tudo cortado os fios. Ela veio, olhou e falou, nossa, roubaram mesmo. Falei, foi essa noite. A companhia de telefonia está inserindo cabos agora com alumínio para tentar conter esta onda de furtos aqui no bairro Interlagos. Imóveis como este, que estão desocupados para aluguel, acabam se tornando alvo fáceis desses criminosos. Veja essa situação. Casas ocupadas ou desocupadas são alvos fáceis para estes criminosos que arrombam a caixa e levam tudo. Neste imóvel, a caixa de eletricidade ficou completamente destruída. No bairro, é fácil encontrar um poste com os fios cortados. Esta outra moradora, que prefere não ser identificada, comenta que a situação está cada vez mais difícil e pede por mais policiamento no local. Olha, a gente está sem internet desde a última quinta-feira. Pelo que eu vi, o roubo aconteceu, o furto aconteceu em dois dias seguidos, porque eles foram um dia, cortaram alguns cabos e nesse dia nós já ficamos sem internet. Depois eles retornaram e cortaram novamente. Foi quando a situação piorou. Até então, poucos vizinhos estavam sem a internet e quando eles voltaram, não somente de uma empresa que foi afetada, mas também de outras, né? Isso é complicado porque é recorrente. No bairro, é a primeira vez que eu tenho problema com falta de internet por conta disso, mas a gente sabe que aqui na cidade é uma situação complicada. Então, o que a gente pede é o policiamento maior nessas áreas, né? Porque muitos bairros têm aquele segurança, mas não é a responsabilidade dele fazer essa fiscalização mais intensa. Então, a gente pede ajuda para que os policiais estejam mais presentes nos bairros. Gente, nós estamos falando de algo que acontece aqui praticamente todo dia. Todo dia tem um bairro sendo alvo desses ladrões, desses bandidos. Todos os dias a gente tem relatos. A gente não traz, logicamente, todos os dias esse tipo de matéria, mas todo dia tem boletim de ocorrência, todo dia tem relato de morador dizendo que alguma residência, algum prédio foi invadido ou algum poste. Enfim, tem que combater esse mal de ponta a ponta. Desde o cara que rouba, do sacana que rouba, do ladrão que está furtando esse tipo de material, ao cara que está comprando. Tem que punir também a pessoa que está comprando, porque se não tiver venda, não tiver comercialização, não tem porquê esse bando de ladrão fazer esse tipo de ação. Lógico, eu entendo também o trabalho da polícia, sei que não é fácil localizar, identificar esses bandidos, mas enquanto estiver tranquilo, seguro para o bandido, ele vai continuar agindo. E é importante também a participação da população, dos moradores, que não tenham medo de denunciar. Entrem em contato com a polícia e façam a denúncia também. Só dessa forma, também a gente vai conseguir pôr medo nesses bandidos, nesses ladrões. Olha, vamos conversar com a Adai Oliveira, minha querida patrulheira que está rodando a cidade. Olha, porque é o seguinte, a Adai vem agora ao vivo falando do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que mesmo com a decisão de proibir festas nessa época de carnaval, que não terá carnaval, sem decreto de ponto facultativo aqui em Três Lagoas, a Polícia Rodoviária Federal, então, irá manter o reforço na fiscalização das rodovias. Adai, como que vai funcionar, então, o trabalho da PRF daqui para frente, mesmo oficialmente, pelo menos, não tendo carnaval, né? Oi, Rúdia, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. É isso mesmo, eles decidiram manter essa fiscalização, até porque é uma operação que faz parte daquele programa Rodovida, que nós já trouxemos, matéria inclusive sobre esse assunto, que intensifica a fiscalização nas rodovias federais aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa operação iniciou no ano passado, com isso, nos feriados mais frequentes, né? Aqueles que a gente já está acostumado com o maior fluxo de veículos nas rodovias, então, eles decidiram mesmo que Três Lagoas e outros municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul tenham proibido festas e aglomerações em comemoração ao carnaval e tenham proibido também, não tenham decretado ponto facultativo. Mas, com isso, a gente sabe que é a âmbito municipal. Então, alguns casos, como prédios e instituições federais, continuam fechadas em alguns locais, então, muitas pessoas até conseguem viajar, conseguem mais dias sem trabalhar para visitar os seus familiares. O foco nessa fiscalização será para a alcoolimia ao volante e, para isso, será disponibilizado 40 etilômetros que estarão aí nas mãos de 500 policiais rodoviários federais que se dividem entre os dias 25 até o dia 2 de março. A fiscalização começará às 4 horas da tarde de sexta-feira, vai encerrar ao meio-dia. Eles vão fazer aquelas restrições de tráfego, vão fazer as abordagens, como costumam fazer, justamente para coibir o desrespeito às leis de trânsito. Outro ponto também que a gente sempre fala, que é um dos focos, é a ultrapassagem indevida que causa muitos acidentes. É um dos principais motivos dos acidentes nas rodovias em feriados, assim, prolongados. No ano passado, por exemplo, na operação de carnaval, 22 acidentes foram registrados nas rodovias federais e, deste total, 5 considerados graves. Então, essa operação começa na sexta-feira, encerra no dia 2 e eles sempre alertam, né, todos os cuidados aos motoristas que sairão em viagem e pedem também a consciência e responsabilidade ao volante de cada um. Rúdi? Obrigado, viu? Obviamente que o trabalho da polícia é feito e, logicamente, também, tanto os policiais como nós, aqui, comunicadores, reforçamos o pedido e, logicamente, o alerta para que todos os motoristas sejam responsáveis nas rodovias, seja estadual, municipal, federal, enfim, a responsabilidade no trânsito é de todo mundo. Obrigado, minha querida. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com você, tá bom? A qualquer momento, em qualquer ponto da cidade, Da Oliveira vem com informações importantes e relevantes para você que acompanha o TVC agora. Agora, me tira uma dúvida. Eu quero falar com você que está buscando tintas e revestimentos. Pintou ofertas na Casa das Cores. No mês de fevereiro, você encontra tudo o que você precisa para a sua construção ou reforma. E, claro, pagando muito pouco, mas pouquinho mesmo, sem prejudicar o seu orçamento. Tem caixa de 20 kg de textura e grafiato Velotex em várias cores e a pronta entrega, ou seja, é chegar, pegar e ir embora e aplicar aí na sua obra. A partir de R$ 76,90. Olha que barato, olha que preço impressionante. Só mesmo a Casa das Cores pode te proporcionar essa promoção. Tem também esmalte sintético Velocor no galão de R$ 3,600 a partir de R$ 82,90. Lata de 18 litros, latex, Velomais, que rende até 500 metros quadrados por demão por apenas R$ 269,90. E também tinta para piso, Velotex, lata de 18 litros, a partir de R$ 194,90. Está barato ou não está? A Casa das Cores oferece pagamento facilitado em até seis vezes para você, com orçamento, se você quiser, diretamente pelo WhatsApp. E olha que demais, a entrega é por nossa conta. Deixa aqui a entrega por conta da Casa das Cores, sem custo adicional, hein? A entrega é gratuita. A Casa das Cores, aqui em Três Lagoas, está ali na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65, no centro da cidade, fácil de encontrar. Casa das Cores, então, na Capitão Linto Mancini, número 65. Agora é importante você anotar o número de telefone, porque, que nem eu falei para você, o orçamento pode ser feito pelo telefone. Olha que demais. 3521-3111, 3521-3111, você liga, conversa com o atendente, que você vai ter o seu orçamento completinho, por telefone mesmo, sem sair de casa, sem se preocupar, e recebe aí sem pagar nada de entrega. Olha que demais. 3521-3111, a Casa das Cores está sempre preocupada com o seu bem-estar, com a sua obra, com a qualidade do serviço que você vai prestar e que você vai fazer aí na sua casa. É por isso que a Casa das Cores está sempre pronta para te atender, te entender e te oferecer o melhor que há no mercado, com o preço justo, correto, que você pode pagar e na melhor forma de pagamento. Casa das Cores, casa com você! O PROCON de Mato Grosso do Sul informou a relação de produtos proibidos em listas de material escolar, segundo o órgão, é necessário tomar precauções, tanto em relação aos preços de materiais escolares, por exemplo, como quanto os produtos que constam na relação solicitada pela direção da escola, porque também não pode ser uma lista abusiva. Põe na tela. O mês de fevereiro está acabando e daqui a uma semana é hora do Volta às Aulas. E junto, a compra do material escolar. Para muitos trabalhadores, a lista de compra dessa turminha acaba comprometendo boa parte do orçamento da casa. No entanto, os consumidores precisam estar atentos ao que diz a lei. De acordo com a advogada, Esther Pereira, existe uma série de itens que, mesmo aparecendo na lista de materiais, a escola não pode exigir do aluno. Alguns materiais de uso coletivo e de higiene a escola não pode exigir. Por exemplo, hoje, que está muito comum, o álcool gel, fita adesiva, o famoso baldinho de praia, que pede para os pequenininhos, e outros materiais de escritório, como grampeadores, clipes, essas questões a lei não permite. A lei diz o seguinte, que a escola deve diluir esses gastos que ela vai ter dentro da mensalidade. E com relação a escolas que vendem produtos dentro dos seus estabelecimentos, dentro do seu espaço escolar, isso pode? A lei fala que, na verdade, ela só pode vender aquilo que não é comercializado fora, que não se encontra fora do ambiente escolar, que seriam as apostilas, que é algo exclusivo da escola. Se ela comercializar algum material de uso individual dos alunos, ela deve passar o valor individual de cada um e também deixar a critério do pai ou da mãe adquirir ali na escola ou fora. Ela não pode exigir que seja adquirido somente ali, porque aí o Código Consumidor considera isso uma venda casada. A legislação garante e nos ampara. Materiais de uso coletivo não podem ser exigidos nas listas de materiais escolares. Os custos correspondentes a esses produtos já devem estar incluídos no valor da mensalidade escolar no caso da rede privada. Os consumidores precisam ficar de olhos bem abertos quanto aos pedidos abusivos nas listas de materiais. O papai ou a mamãe, eles podem procurar um profissional do direito, um advogado capacitado para isso, e podem também estar acionando o PROCON, que o PROCON é o órgão responsável para estar fazendo essa fiscalização. O PROCON de Mato Grosso do Sul elencou os produtos que não devem conter na lista de materiais escolares. Álcool gel, papel higiênico, pendrive, giz e grampeador estão entre os mais pedidos, mas que não precisam ser comprados. As escolas não podem obrigar que os pais comprem todo o material de uma única vez. Isso porque os produtos podem ser entregues à medida e no tempo em que vão sendo utilizados. O pai pode fracionar em duas fases, tá? Logo no início, ele pode entrar em contato com a escola, ver quais materiais vão ser usados no primeiro semestre e fracionar. Quando estiver terminando o primeiro semestre, ele pode estar adquirindo os demais materiais e levando para a escola. O que configura uma prática abusiva nesse contexto? O Código Consumidor diz o seguinte, que a escola, além dela pedir e fornecer a lista para que o pai e a mãe possam estar fazendo uma pesquisa no comércio, porque às vezes ele consegue um desconto até de mais de 100% em diferenças de preço, a escola também tem que explicar o porquê que ela está pedindo aquela quantidade. Se ela pede cinco borrachas, ela tem que falar para o pai ali naquela lista, tem que vir discriminado ali, o porquê que é cinco borrachas que o filho dele precisa para o ano letivo. Então, a função pedagógica daquele objeto que a criança vai usar e o porquê daquela quantidade. E esse pai também não pode ser impedido de fazer a matrícula do seu filho se ele não entregar os materiais escolares nesse momento. E isso ele não pode ser impedido, não. A criança tem o direito a assistir as aulas, sim. Em caso de qualquer prática abusiva por parte da escola, o PROCON pode e deve ser acionado. Olha, já é difícil o início de ano, né? São diversos impostos, IPTU e IPVA, um monte de conta para pagar nesse início de ano, inclusive, logicamente, também o material escolar da galerinha, né? Então, não é justo também onerar demais esses pais. A escola tem a sua responsabilidade de educar, de passar conhecimento, mas também tem essa responsabilidade social de levar aos pais somente o que as crianças irão realmente utilizar no ano letivo. Não adianta também onerar demais os pais ao ponto de, por exemplo, faltar coisa em casa, pelo amor de Deus, não podemos chegar a esse ponto. Mas, logicamente, que itens básicos, necessários, não tem jeito. É preciso fazer a aquisição. Mas vale o alerta. Atenção, pais e responsáveis. Ou responsáveis, né? PROCON está aí também para atender o cliente. Afinal de contas, além de pai, você também é um cliente. Se o pai, a mãe ou o responsável por uma criança sentir que a lista é abusiva, deve sim procurar o PROCON para reclamar. Afinal de contas, dinheiro, já dizia meu avô, não se dá em árvore e o custo de vida está cada vez mais elevado. Está ficando cada vez mais difícil de viver, né? Ter o mínimo de qualidade de vida. Vem para cá, Marizinha já está por aqui. Fala, Mari. Tudo bem, Rudy? Bom dia. Tudo bom? Terçou? Terçamos. Olha, minha gente, terça-feira, você sabe, a gente sempre vem, todos os dias, né? Com a Mari Verdam trazendo as fotos. E eu quero vídeo. Isso mesmo, Rudy. Eu também quero vídeo. Apesar que eu gosto das fotos, gosto dos vídeos, gosto de áudio. Tem vergonha de gravar vídeo? Manda foto. Isso mesmo. Mas o vídeo é sempre mais legal porque fica aqui, né? Ainda mais quando você grava em tela deitada do celular, fica aqui na nossa tela inteira. Então manda para cá, tá? 992-344-4539. Se você está nos assistindo pela live, se você está ouvindo pela Rádio Cultura FM, se você está assistindo pela TV, deita o celular, grava um videozinho curto de 20, 30 segundos, fala seu nome, o seu bairro e para quem você quer mandar o seu abraço. Sem aniversariante aí, manda abraço para cá também. É legal, faz uma homenagem. Às vezes tem alguém, algum familiar, um parente, esposa, esposa, né? Faz uma homenagem, poxa. Faz uma moral aí, poxa. Olha a espação que você está tendo para fazer essa homenagem ao vivo aqui no TVC. Então manda para cá. Isso mesmo. Pode ser? Claro, fechou. Então, Marizinha já está fazendo o monitoramento das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp. Se você então quer participar, manda para cá. Fechou? Vamos para o intervalo? Vamos. Já já eu volto com muito mais para você. Não sai daí, não. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Oh, Carlão! Essa parede aqui vai pintar de cocô. Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ui, 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 ui! Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais. Lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso. Velo Tex. Lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Casa com você. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços. Só a Giga tem. Na Giga, você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga, você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo. 12 vezes sem juros. Estamos de volta, meu povo, com o seu TVC agora e vamos ao vivo para a Rádio CBN em Campo Grande conversar com a minha querida Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia. Oi, Rude. Tudo certo. Bom dia para você também e a quem nos acompanha. Olha, minha gente, a Lorraine vem direto lá de Campo Grande, a capital do estado, trazendo informações importantes e teve operação que tirou, aliás, que bloqueou mais de R$ 8 milhões em bens de uma quadrilha que trabalhava com o contrabando de produtos ilegais ao Brasil, né, Lorraine? É isso sim, Rude. Só uma correção, são R$ 3 milhões que foram movimentados aí por essa quadrilha. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, então, em Dourados, a operação Corte na Tangente e cumpriu sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva no município de Nova Alvorada do Sul. De acordo com as informações divulgadas, o objetivo é atingir líderes de uma organização criminosa que atuava na prática de crimes de contrabando e também descaminho, que são os crimes aí quando não se efetua o pagamento de impostos, ou seja, de mercadorias que são mercadorias ilegais. Essas mercadorias eram adquiridas no Paraguai e enviadas a grandes centros consumidores, principalmente para centros do estado de São Paulo. As investigações apontam que, além do fluxo intenso dos produtos ilegais, pessoas eram atraídas a participarem desse contrabando desde a compra dessas mercadorias até a venda final dos produtos. A polícia constatou ainda que o principal líder dessa organização criminosa movimentou grande quantidade de dinheiro, chegou inclusive a suspender contas bancárias com uma quantia avaliada em 3 milhões de reais, suspendeu móveis e também imóveis na operação desta terça-feira. A operação foi denominada Corta na Tangente em alusão ao apelido de um dos líderes desse grupo criminoso. O objetivo desde o início foi então afastar esse líder permanentemente da organização criminosa. da Rádio CBN. A Rádio CBN. A Rádio CBN. Tchau, tchau, bom trabalho. Valeu. Tá aí, gente, a Lorraine diretamente lá de Campo Grande, capital do Estado, trazendo informações importantes. A gente sempre destaca o trabalho da polícia, né? A gente sempre mostra o trabalho da polícia. Imagina só, são 3 milhões de reais bloqueados, ou seja, 3 milhões que pelo menos a polícia conseguiu ter acesso. A gente sabe que essas quadrilhas não trabalham apenas com uma conta ou apenas com um local de armazenamento de contrabando e nem de dinheiro. Mas uma parte, pelo menos, a polícia conseguiu dar esse prejuízo a essa organização criminosa que estava fazendo esse contrabando. Não é um... A gente está falando aqui, meu povo, não estamos falando aqui do pequeno, daquele cara que vai para o Paraguai e traz uma moambinha. Não estamos falando do moambeiro pequenininho, não. Nós estamos falando de uma quadrilha especializada, organizada e que estava trazendo muito produto não só de contrabando, mas muitas vezes também essas quadrilhas acabam trazendo outros produtos ilícitos também, produtos que são proibidos, remédios que são proibidos, medicamentos, por exemplo, drogas que são proibidas no Brasil, acabam entrando junto com essas quadrilhas porque se eles vão para lá trazer esses produtos para cá, acabam também trazendo de tudo. Então nós não estamos falando aqui porque muita gente acaba falando assim, ah, mas o trabalhador, não, essa organização criminosa não estamos falando de trabalhador que quer sobreviver, não, nós estamos falando de uma organização criminosa, grande, robusta, organizada e que traz de tudo, desde arma, pode trazer drogas, pode trazer produtos eletrônicos, enfim, o que der dinheiro eles vão estar trazendo. Então por isso que é importante esse trabalho da Polícia Federal também. Olha, para você papai e mamãe, vem com o Rude porque volta às aulas é na Giga. Olha, vai comprar material escolar? Na Giga é o lugar. Confira algumas ofertas que só a Giga tem para você. Mochila juvenil com preços a partir, gente, é isso mesmo. Está errado isso não? Ô diretor, está errado esse preço aqui, cara, é raro na digitação, R$19,99? O que é isso? Mochila a partir de R$19,99? Não, está errado, não é possível. Só a Giga para fazer um negócio doido desse, né? É muito barato. Ó, tem massa de modelar também com 12 cores da Acrilex apenas R$5,99. Tem caderno, 10 matérias, 200 folhas, aquele bacana, bonito, grande, dá para o semestre inteiro R$9,99. Tem giz de cera com 12 cores, somente R$5,99. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Giga e ainda você pode parcelar tudo em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, meu povo. 12 vezes para você pagar o material escolar da criançada sem nada de acréscimo. Giga, a gigante em material escolar ali na rua Doutor Munir Tomé, número 451, esquina com Avenida Antônio Trajano dos Santos no centro da cidade. Vai lá, é Giga, a gigante do seu lar, agora também a gigante em material escolar. Tudo o que você precisa em um só lugar. E o morador do bairro Alto da Boa Vista foi ameaçado durante a madrugada em sua residência, ou seja, na casa dele. Adai Oliveira conta como tudo começou, como que foi essa situação quando o autor fez até mesmo ameaça com um secador de cabelo e uma bíblia. Não, não, que história é essa? Bíblia, secador de cabelo e ameaça? Isso tudo mesmo numa mesma frase, Dai? Pois é, Rúdia, é bem cabulosa realmente essa história, mas segundo as informações policiais foi exatamente isso que aconteceu. O morador do Alto da Boa Vista estava dormindo para trabalhar no dia seguinte e em uma madrugada nesta semana ele ouviu barulhos em sua janela, na janela do quarto dele. Ele se assustou, abriu a janela quando ele foi checar um secador de cabelo e uma bíblia haviam sido arremessadas na janela do seu quarto. Ele estranhou e saiu então em frente da sua residência para checar o que havia acontecido. Neste momento a pessoa que havia feito os arremessos da bíblia e do secador de cabelo passou em frente à sua casa ameaçando ele alegando que ele estaria saindo com a esposa dele e por isso ele iria matá-lo. E aí ele jogou ainda um facão em frente à residência da vítima saiu deixando para trás uma bolsa com diversas roupas. A vítima com muito medo apresentou tudo à polícia contou o caso e fazendo mais vistorias dentro da sua residência no quintal encontrou o currículo com a foto o nome e dados da pessoa que havia ameaçado ele. Ele apresentou à polícia e atrás do currículo ainda tinha uma mensagem dizendo eu tenho todas as conversas no meu WhatsApp. Cuidado! Essa foi a mensagem que a vítima recebeu. A vítima disse aos policiais que já conhece o ameaçador que ele já fez isso em outras ocasiões mas nunca havia arremessado objetos em sua residência e disse também aos policiais que ele é usuário de drogas e quando ele faz uso de drogas fica transtornado. Com medo ele representou criminalmente pediu que a polícia faça essas buscas e vai ajudar porque neste currículo havia a foto da pessoa do autor da ameaça e a polícia então tem maior facilidade para as buscas e encontrar o responsável. Rude, volto com você. Dá ele ver... Ah, gente, me perdoe, me perdoe. É que eu estou emocionado. É que você não sabe, mas enquanto você estava contando tudo eu acabei me perdendo o rumo. Cara, dá um pouco de água me perdi inteiro. Mara, me dá um pouco de água. Ô, Dai, deixa eu me recompor. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Deixa eu me recompor aqui, calma. Ai, ai, é que a história toda é muito absurda. Uma bíblia, um secador de cabelo e até o currículo vai com você, Dai. Olha, Rudi, é realmente o motivo é engraçado, porque você imagina, a ameaça começou com uma bíblia e com um secador de cabelo. Isso nos leva a acreditar que provavelmente a vítima tem a razão de que quem ameaçou ele faça uso de drogas, né, pesadíssimas. porque a gente fica pensando o que um secador de cabelo ou uma bíblia ameaça a pessoa. Depois a pessoa deixar um currículo no quintal da residência, joga um facão, ameaça, sai correndo e deixa pra trás uma bolsa com diversas roupas. Então, todo esse relato já apresenta que a pessoa no mínimo não teve muito equilíbrio dessas ações, né. Então, realmente, é uma história cabulosa. O dono da residência, né, a vítima levou tudo isso, apresentou tudo à polícia, disse que nas outras vezes em que recebeu ameaça não havia sido tão grave, mas, né, desta última vez, como ele chegou a arremessar objetos na janela, então, ele precisou procurar a polícia, né, até para a sua própria proteção. Mas, realmente, é uma história cabulosa, a gente fica pensando que os pontos não têm ligação com o outro, mas é, é realmente uma situação muito atípica. uma das histórias que, com certeza, eu acredito que a gente não vê todo dia por aí, né, não ouve contar histórias assim todos os dias. Rude? Obrigado, obrigado, consegui me recuperar porque, olha, realmente, a história é cabulosa, é sinistra. Obrigado pela sua participação, um forte abraço, daqui a pouco você volta ao vivo aqui com a gente, tá bom? Olha, conforme a Dai foi contando a história ali, eu não estava conseguindo entender se ele estava tentando pregar a palavra de Deus quando ele jogou a Bíblia, se ele estava oferecendo um serviço de mega hair, porque ele jogou depois um secador de cabelo, ou se no final ele estava pedindo emprego, porque ele deixou o currículo no quintal do rapaz. e aí vocês entendem como é difícil depois manter a seriedade depois que você entende todo o contexto da situação, que na mesma ocorrência tem Bíblia, tem secador de cabelo, tem currículo, tem ameaça, tem a traição, possível traição, tem tudo. Um recado até no currículo. Um recado no currículo, você acha que tipo, ele falou assim, ou você me contrata ou eu conto tudo? Não entendi. Que negócio louco, minha gente. até suei. Eu não sei vocês aí, mas eu até suei. Gente, algumas escolas particulares já voltaram às aulas. Na próxima semana é a vez da rede municipal e estadual. Mas atenção, papais, para as mudanças no Código Nacional Brasileiro de Trânsito. A reportagem é do Israel Espíndole, assim como eu, se você tem filho pequeno que precisa da cadeirinha, fique atento nessa matéria. A Serena, de dois aninhos, sabe muito bem o lugar dela dentro do carro, na cadeirinha. O dispositivo é o mais famoso, inclusive é a própria Serena que faz questão de fechar o cinto de segurança. Claro, supervisionado pela mãe, a Helena. Agora, na volta às aulas, mãe e filha sabem que o dispositivo é essencial para a segurança das crianças durante o percurso. Olha, eu não saio de jeito nenhum com a Serena sem cinto de segurança. Ela mesma, vocês viram que ela já chega, já coloca, porque é para a gente evitar esse acidente. É muito preocupante a criança voar para frente, ter um acidente muito pior. Então, assim, não existe possibilidade de ela sair sem cinto de segurança. A Helena nos conta que a educação no trânsito começa desde cedo. A pequena Serena sabe muito bem sobre esses cuidados. Tanto é que ela é a primeira a cobrar dos mais velhos o uso do cinto de segurança. Ela tinha, ela não gostava. Depois da pandemia, assim, que a gente ficou bem recluso, a gente não saiu muito de casa e ela começou a ter receio. Ela não queria colocar o cinto, mas a gente trabalhou tudo de novo. Ela chegava, sentava. Se ela não queria colocar, a gente esperava um fuoco, conversava, botava filminho, até ela colocar, aprender tudo de novo. Então, agora na escola está sendo mais tranquilo. Ela já se acostumou de novo. E no próximo dia 3 de março, a rede municipal e a rede estadual estarão de volta com as aulas presenciais. Então, os papais precisam estar atentos na hora de transportar seus filhos, principalmente em motocicletas. É o que explica a educadora do Departamento Municipal de Trânsito, a Caroline, que em abril de 2021, houve mudanças no Código Nacional Brasileiro de Trânsito. Agora, na verdade, a gente não vai poder mais transportar as crianças, né? Muito pequenas. Apenas a partir dos 10 anos de idade e que nas circunstâncias tenham condições de cuidar da própria segurança, a criança sim vai poder andar como garupa na moto. Antes disso, não pode. Antigamente, antes de abril do ano passado, era a partir dos 7 anos. Então, a lei mudou para a partir dos 10 anos e a criança tem que ter condições de se segurar ali em quem está conduzindo o veículo. No caso das bicicletas e bicicletas elétricas, é preciso o cuidado redobrado e os ciclistas devem respeitar a legislação vigente. A bicicleta elétrica, a gente sabe que é um movimento que está aumentando muito aqui, principalmente aqui em Três Lagoas, né? Então, nós estamos fazendo vários estudos, mas legalmente falando, ela ainda é uma bicicleta, então ela tem que obedecer todas as regras. Inclusive, aqui em Três Lagoas, nós temos uma lei municipal que fala também sobre o transporte de ciclistas e também obedecer todas as legislações que já acontecem, né? Parar no semáforo quando estiver vermelho, obedecer os sinais de pare, as indicações de sentido de via e a bicicleta elétrica ainda é uma bicicleta comum. Gente, olha, nada, a gente está falando da segurança, nada substitui a segurança dos nossos filhos, né? A gente tem, não importa somente a lei ou a multa que você pode tomar não transportando de forma correta. Mais que isso, é a segurança dos nossos pequenos, dos nossos filhos e filhas, né? É isso somente que importa. Então, lógico, que todo pai responsável, toda mãe responsável preza pela segurança do seu filho. Independente da previsão da lei e tudo mais, se precisar, eu coloco meu filho até os 20 anos dentro da cadeirinha, se for para a segurança dele. E é assim que tem que ser, né? A gente tem que sempre pensar nos nossos bebês. Minha gente, vamos continuando com o nosso TVC agora. Tá, tá, conseguiu preparar a foto aí para mim, meu diretor? Coloca essa imagem aqui para mim, por favor. gente, essa imagem que eu recebi agora há pouco é do Rodrigo, né? A gente mostrou a história dele aqui há alguns meses. Ele e a esposa vendem pães caseiros para conseguir sobreviver e, logicamente, quem sabe conseguir também realizar o sonho da casa própria. eles estão lutando, batalhando, correndo atrás, vendendo pão de sol a sol, acordam 4 da manhã para produzir esses pães, né? Para fabricar esses pães, colocar para assar. Não é fácil, né? Eles têm todas as limitações porque os fornos são pequenos e tudo mais, mas estão aqui, ó, todo dia ralando, correndo atrás para tentar, então, realizar o sonho da casa própria. Ele mandou essa foto para mim agora há pouco, né? E está aqui, então. Deixa eu só ver. Vem para cá comigo. Rodrigo, deixa eu ver aqui se ele mandou endereço, o novo endereço, né? Porque eu acredito que eles não estão lá onde que eles ficavam antes. Vamos lá. Não mandou, Rodrigo? Faltou o nome da rua para mim aqui, por favor. Será que é na Clodoaldo? Não é mais na Clodoaldo Garcia. Bom, Rodrigo, manda para mim, então, o endereço que você está localizado, aqui é a bicicletinha dele, o carrinho que ele faz, então, transporte esses pães caseiros. Se você vê esse carrinho na rua, dá uma moral, compra. Eu já falei para vocês, já comprei várias vezes o pãozinho dele, é bom demais, muito bem feito, muito bem produzido, saboroso, tenho certeza que você vai gostar. Nossa, um pãozinho caseiro, um café no final da tarde, é coisa mais gostosa do mundo. Então, se você vê esse carrinho, compra aí um pão caseiro do Rodrigo, da esposa, para ajudar essa família linda que sempre acompanha o TVC. Beleza? Agora sim, imagens lá da rua Maria Guilhermina Esteves, para a gente ir para o intervalo, neste momento, em três lagoas, 32 graus. Não sai daí não, a gente volta já já com muito, muito, muito mais para você. Ô, Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó, verde sereia do mar. Verde sereia do mar. O que é isso? O que é isso? Ouve o mar? Ouve o mar? Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas 269,90. Tinta para piso, Velo Tex, lata 18 litros, a partir de 194,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esports. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação, Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esports, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. não vai pisar na bola. RCN Esports. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. TVC, a moral. Alô, minha gente, estamos de volta com o seu TVC agora. E aí, já compartilhou a nossa live, ainda não? Dá essa moral aí pro Rude, ajuda a gente a divulgar o nosso TVC nesse mundão afora. Vamos pra Paranaíba nesse momento, porque a justiça por lá determinou ao DENIT que indenize o motorista por um capotamento na BR-158. A autarquia foi condenada a pagar 38 mil reais e nove... 38 e 900 mil reais, né? 38 mil e 900 reais. Eita, tá difícil. Para a vítima, né, que acabou capotando o veículo devido à presença de cascalhos na rodovia. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, foi condenado ao pagamento de 38 mil e 900 reais em indenizações a um motorista aqui de Mato Grosso do Sul após um acidente da BR-158 aqui em Paranaíba. A vítima capotou o veículo devido à presença de cascalhos na rodovia. Ney Gustavo Paes de Andrade, juiz da Primeira Vara Federal de Coxim, conduziu o julgamento do caso. No entendimento do magistrado, a responsabilidade civil do DENIT ficou demonstrada pela conduta omissiva e negligente. Consta também nos autos que os fatos ocorreram em fevereiro de 2020. Não há detalhes do acidente, mas conta que o motorista teve ferimentos. A vítima acionou a justiça solicitando indenização material e moral, sob a alegação de que o capotamento ocorreu em razão de negligência da autarquia por não sinalizar as obras e também deixar detritos na via. O DENIT argumentou que os rejeitos estavam no acostamento e que o fator principal do acidente foi a falta de atenção do condutor. Assim, o juiz federal então condenou a autarquia ao pagamento de R$ 35.900 de danos materiais. A sentença também determinou a indenização de R$ 3.000 de danos morais, considerando as condições pessoais e também o abalo emocional causado pelo acidente automobilístico. Bom, justo, eu vejo justo porque muitas vezes é só o motorista que tem que arcar com todos os prejuízos. A gente paga imposto, a gente paga IPVA, a gente paga seguro, a gente paga, em alguns casos, paga também pedágio e numa dessa ainda tem que arcar com prejuízos se nesse caso constatado que o problema foi da via, é justo. Olha, Três Lagos apresentou grande queda nos casos positivos de Covid-19 registrados no município de acordo com o último levantamento, de acordo com o último boletim epidemiológico. Adalho Oliveira, volta agora justamente para falar dessa notícia boa, né, Adalho? A gente sempre fala dos números que estão crescendo, mas quando tem essa queda a gente também traz com o maior prazer falar que os números estão caindo. com certeza, Rúdia, é uma notícia muito boa e que não seja somente um dia atípico dentro deste cenário desde o início de 2022, que assim permaneça, né, caindo, caindo até cessar totalmente esses casos diários, né, de pessoas testando positivo para Covid-19. Olha só, pra gente falar da representatividade desta queda, nós tivemos aí no dia dezenove trezentos e oitenta e seis casos aqui em Três Lagoas. No dia seguinte, no dia vinte, tivemos noventa e dois casos, noventa e dois novos casos confirmados da Covid-19. E ontem, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, tivemos dezessete casos. Então, é uma queda considerável, não tivemos registro de nenhum óbito nesses últimos três dias aqui em Três Lagoas. Há uma morte suspeita que está em investigação pra saber se foi ou não a causa da Covid-19. É uma mulher de cinquenta e sete anos que tinha doença hepática crônica. Então, a gente fica na espera, no aguardo pra saber se a causa da morte foi complicações por conta da Covid-19 ou não. Não há informações se ela tinha as vacinas primeira, segunda ou terceira dose já. Mas a gente fica aguardando porque essas informações serão trazidas também no próximo boletim, ou nos próximos boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o boletim mais recente, vinte e duas pessoas ainda hospitalizadas. Deste total, dezenove confirmadas para a Covid-19. Então, talvez as pessoas que estão assistindo digam, nossa, mais dezessete novos casos e dezenove confirmadas internadas. Só que essas pessoas internadas já estão, né, há cerca de três, quatro dias. então o boletim traz essa atualização. Então são pessoas que talvez já entraram, né, no boletim como confirmação em outros dias. E só para atualizar a população, estamos aí com setenta e nove por cento da população de Três Lagoas já com o esquema vacinal completo. E isso é muito bom, lembrando também que os cuidados devem continuar mesmo com o esquema vacinal completo. Volto com você, Rúdia. Mudar, obrigado pelas suas informações. notícia boa, logicamente, né, a redução dos casos, mas o cuidado e a luta ainda continua. Olha, vamos falar agora de coisa boa? Então vem comigo, vem pra cá que eu tenho um recado muito legal pra você. Pra você que, assim como eu, não desconecta de jeito nenhum. Agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar. Mas não é um brilho qualquer, minha gente, é o brilho do sol da claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia pra você jogar, estudar e até acompanhar os seus programas favoritos, como aqui o TVC Agora, sem nenhuma preocupação. Sabe do que eu tô falando, né, minha gente? Você já entendeu? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo 0800 720 1, 2, 3, 4 e faça a sua casa brilhar com 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês no Combo que tem telefone fixo incluso. Está imperdível, minha gente. Repetindo pra você, não esquecer, anota agora mesmo 0800 720 1, 2, 3, 4 não tem erro para aproveitar 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca esta grande oferta e não fique sem internet jamais, de jeito nenhum. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Vamos pra previsão do tempo, saber como que se comporta o tempo, então, de hoje pra amanhã? Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas à tarde. À noite, o tempo ficará aberto. A atuação de um sistema de alta pressão em médios e altos níveis vai favorecer o tempo quente e seco no centro-sul do estado. Já na porção norte, a tendência é de tempo instável. A atuação da zona de convergência do Atlântico Sul e a disponibilidade de umidade e calor deixam o tempo abafado, favorecendo a formação de tempestades acompanhadas de raios. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 33 graus. Bom, e para a gente ir para o intervalo, então, imagens lá da Avenida Clóvis do Tabuado do Tabuado, 32 graus em Três Lagoas, a gente vai para o intervalo e volta já já. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio e Nova Tech. Avenida Rosário Congro, 809. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga, você encontra a maior variedade em mochilas. são vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99. E mais, na Giga, você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. RCN Esportes. Ainda hoje, meio dia e meia. E atenção, está próxima a abertura da declaração do Imposto de Renda deste ano para o contribuinte que se enquadra nos requisitos da Receita Federal. A da Oliveira preparou uma reportagem esclarecendo algumas das dúvidas dos contribuintes para evitar erros frequentes que ainda são cometidos na hora de declarar o imposto. Enquanto o prazo para a empresa chega ao fim, começa agora o prazo para pessoas físicas para declararem o Imposto de Renda do ano base de 2021 e estarem em dia com a Receita Federal. A orientação de alguns especialistas é de se adiantar e preparar os documentos necessários para evitar que a declaração caia na malha fiscal, como explica este contador. O cuidado principal é o seguinte, às vezes a pessoa tem mais de uma renda e a pessoa não considera todas as rendas. E na hora de analisar o teto mínimo para estar isento da declaração é necessário analisar também todas as fontes de renda. Uma pessoa que trabalha que tem uma renda anual de R$ 25 mil analisando somente essa renda ela não é obrigatória porém ela tem uma casa de aluguel por exemplo e esse aluguel que ela recebe ele tem que ser somado com o rendimento dela então vamos supor que esse rendimento vai para R$ 30 mil aí ela já se torna obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Então muita gente não tem esse conhecimento e considera uma renda só ou às vezes um exemplo fácil também trabalha com alguma outra coisa vende algum produto para complementar a renda e acaba não considerando esse produto e vende na maquininha de cartão a Receita Federal tem esses tipos de cruzamentos então ela acaba caindo na malha fina por conta disso Neste ano o envio das declarações para o imposto de renda começam no dia 1º de março e encerram no dia 30 de abril Todas as pessoas que em 2021 receberam mais do que R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis devem fazer a declaração Outros critérios obrigatórios também devem ser observados como é o caso das pessoas que receberam auxílio emergencial em 2021 E qual que é o cuidado que a pessoa precisa tomar nesse ponto? Se a pessoa recebeu dentro de 2021 uma renda tributável de R$ 22.847,76 ela precisa devolver esse valor do auxílio emergencial seja lá se for redução do trabalho se ela recebeu algum tipo de auxílio do governo e passou desse valor de R$ 22.847,76 ela precisa devolver Informar dependente da forma correta também é extremamente importante Às vezes ela declara o dependente só que o dependente trabalha ele tem lá seu rendimento tributado e a pessoa não considera esse rendimento dela Então quando eu coloco um dependente no meu imposto de renda eu preciso ver se essa pessoa trabalha se ela trabalha eu preciso informar esses valores para somar com os meus valores também Pessoas com 65 anos ou mais ficam isentas de declarar imposto de renda mas é uma regra em que também é necessário analisar o rendimento anual do idoso A partir do mês que a pessoa fez 65 anos então eu imagino que se ela fez 65 anos dentro de 2021 a partir daquele mês ela tem que considerar uma isenção mensal de R$ 1.903,98 Então se essa pessoa ganha exemplo R$ 4.000 seja por aposentadoria ou pelo trabalho que ela ainda tem lembrando somo todas as minhas rendas tributadas e aí desse valor total eu vou tirar uma isenção de R$ 1.903,98 Então o que eu tenho que analisar? Se o valor anual que ela teve de renda tributada ainda tirando essa isenção ainda passar de R$ 28.559,70 ela ainda precisa declarar O site da Receita Federal também reúne informações que esclarecem muitas dúvidas dos contribuintes No menu Meu Imposto de Renda a pessoa pode consultar as dúvidas mais comuns e frequentes para que possa estar em dia com a Receita Federal Então fique atento faça a declaração porque senão o bicho pega Vamos agora aos destaques do esporte com Israel Espíndola Fala Rúdi Muito boa tarde meu amigo minha amiga que está acompanhando o TVC agora todo dia eu digo e é bom você anotar aí coladinho no TVC agora tem o RCN Sports e hoje nós vamos falar aí do Palmeiras que está se preparando aí para a estreia na Libertadores e também tem a Recopa Vamos falar da Copa Osmar Dutra É teve bola rolando aí no Campeonato Varziano e por falar em Campeonato Varziano termina agora quinta-feira a inscrição aí para o Campeonato de Futebol Amador Varziano e também dos servidores públicos aqui de Três Lagos e eu conversei com o secretário da C. Juvel ó tem mudança para o campeonato deste ano hein então se liga que daqui a pouco tem RCN Sports aqui na sua TVC HD canal 13.1 Rúdi Não percam meu povo não percam daqui a pouco meio-dia e trinta é RCN Sports Israel Espíndola tudo que rola no esporte municipal local estadual nacional internacional e galáctico minha gente vamos falar agora de qualidade de vida presta atenção coloca aqui pra mim por favor essa clínica que eu tenho um tanto carinho um carinho imenso gigante e sempre recomendo pra você é a qualidade de vida que você precisa que os seus familiares precisam e com o preço um valor justo que você pode pagar é qualidade de vida ao seu alcance não perca tempo vá agora mesmo conhecer a clínica Amor Saúde se você não puder ir agora faz o seguinte manda uma mensagem tá aqui o número 2020 0790 2020 0790 é o telefone de contato pra você falar com as atendentes com os atendentes da clínica Amor Saúde aqui você encontra consultas com clínico geral com especialistas desde um cardiologista nutricionista ginecologista até mesmo dentista tudo isso em um só lugar numa clínica ampla moderna completa climatizada e você será atendido com horário marcado isso mesmo não tem fila de espera não tem esse negócio de ficar duas três quatro horas esperando pra ser atendido nada disso a clínica Amor Saúde ela criou um sistema que atende a população que atende realmente quem precisa que não tem condições por exemplo de manter um plano de saúde caro infelizmente ou que às vezes não pode esperar por uma consulta no sistema público de saúde a clínica Amor Saúde tem consultas a partir de 27 reais se você tem o cartão de todos você tem descontos exclusivos porque a clínica Amor Saúde é a maior parceira do programa do cartão de vantagens o cartão de todos então está na hora de você pensar em você pensar em quem você ama pensar nos seus familiares e se cuidar cuide da sua saúde a prevenção sempre foi o melhor tratamento e atenção não são só consultas não através da clínica Amor Saúde você ainda tem acesso a diversos exames especiais diversos exames que você precisa para saber como está a sua saúde como está o seu corpo é isso mesmo e os exames seguem o mesmo formato das consultas valores extremamente acessíveis abaixo do que é praticado normalmente então faz o seguinte vou te fazer um convite vá conhecer a clínica Amor Saúde passa lá no Antônio Trajano 542 no centro da cidade entre conheça entenda pergunte tire suas dúvidas eu tenho certeza que aqui você vai encontrar o especialista que você precisa então vá conhecer clínica Amor Saúde porque é o que você encontra aqui vá lá conhecer vá conferir ligue manda mensagem 2020 0790 manda mensagem agora mesmo salva no seu celular esse número aqui com horário marcado você chega lá passa pela triagem tranquilo sem pressa você é atendido pelo médico e a partir daí você dá andamento nos exames que você precisa tudo isso em um só lugar tudo isso através da clínica Amor Saúde vá lá conhecer vá conferir Antônio Trajano dos Santos 542 olha a desigualdade salarial dos professores concursados da rede estadual em comparação aos profissionais contratados foi um dos assuntos debatidos na sessão desta segunda-feira da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Três Lagoas a Ana Cristina esteve por lá na sessão desta segunda-feira presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Maria Diogo usou a tribuna da Câmara para falar sobre a desigualdade salarial dos professores concursados em relação aos contratados da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul hoje nós estamos presentes estivemos presentes aqui na Câmara Municipal fazendo a defesa da isonomia salarial entre professores efetivos e convocados da rede estadual de ensino desde 2019 aconteceu a redutibilidade salarial provocada por um projeto lei do executivo estadual na pessoa do governador Reinaldo Azambuji nós estamos nessa luta na época houve vários atos protestos mobilizações e nós retornamos nessa luta que é a luta pela isonomia salarial entre efetivos e convocados viemos na Câmara hoje colher a assinatura de todos os vereadores que apoiam essa nossa luta pela volta da isonomia salarial entre efetivos e convocados de acordo com a presidente do sindicato dos trabalhadores em educação Maria Diogo existe uma diferença muito grande do salário que é pago aos professores concursados e aqueles que são convocados é muita desigualdade só para que a população civil de Três Lagoas entenda hoje um professor convocado ganha R$ 2.050 tendo graduação nível superior enquanto que um professor efetivo ganha R$ 4.159 então já chega a 52% a defasagem salarial por isso a nossa luta é incessante por isso nós estamos marcando território nas câmaras por isso nós vamos marcar território na Assembleia o governo do estado já abriu uma nova negociação com a FETEMES mas nós ainda não temos o resultado disso mas o que é importante saber que a nossa campanha que nós iniciamos no mês de janeiro já está fazendo algumas alterações para o nosso professor convocado e a nossa luta é para que de fato a gente volte à isonomia salarial após discurso da presidente do Sinted os vereadores se pronunciaram favoráveis à reivindicação do sindicato o vereador Antônio Wembeck Jr. disse que tentaria viabilizar uma reunião com representantes do governo do estado para tratar sobre o assunto o presidente da câmara Cassiano Maia também falou sobre a reivindicação do sindicato todos os vereadores os 17 vereadores foram unânimes em estar apoiando o Sinted os demais Sinted do estado do Mato Grosso do Sul no objetivo de estar auxiliando o governo do estado a promover um processo de equidade salarial entre os professores contratados e os professores concursados olha gente a Mari já está por aqui porque as fotos estão chegando a galera está mandando 992-344-539 hoje é terça-feira dia de foto normal todos os dias pelo menos para mim né Rude todos os dias para mim é dia de foto vocês olham lá no meu Instagram arroba Mari Verdun que vai estar lá umas fotinhas de verdade gente sigam lá arroba Mari Verdun eu lógico eu sigo a Marizinha nossa blogueirinha de plantão aqui olha tem muita muita dica legal que você posta lá né posto dica inclusive no quadro aqui na casa é sua eu também posto lá no Instagram é só vocês ficarem de olho olha aí está aqui Mari Verdun aqui ó sigam lá Mari Verdun eu acho que está underline né Rude é underline Mari Verdun underline Mari Verdun e tem o meu também arrobaRudinei Vieira me segue lá para a gente poder trocar uma ideia bater um papo minha gente não esqueçam então daqui a pouco a gente volta com as com as fotinhas com as fotinhas os vídeos aniversariantes quem está de férias tem alguém de férias aí é a galera da rede pública de ensino estadual e municipal ainda estão de férias é a última semana criançada em casa né pois é criançada de férias criançada aproveitem papais também logicamente aproveitem assistem muito desenho brincam bastante descansem e depois estudem lógico obedece papai obedece a mãe enfim daqui a pouco depois do intervalo então a gente volta com muito mais para você lembrando que daqui a pouco no próximo bloco tem a foto da galera no nosso telão isso mesmo Rude voltamos já 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 a gente volta então com a sua participação vai lá corre para o celular para o whatsapp manda foto manda vídeo vamos fazer bagunça aqui no nosso TVC é você no TVC Saúde da família é para a gente cuidar com amor ainda mais agora né e sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil no Amor Saúde você tem consultas médicas odontologia e exames em um só lugar você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar aí eu vi vantagem marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde quem ama cuida qualidade de vida também passa pelo seu bem estar e para estar bem o seu sorriso deve estar em dia para voltar a sorrir a hora única cuida de você do começo ao fim oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança a Ora Unic conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente humanizada equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado por isso que eu escolhi a Ora Unic para cuidar do meu sorriso e nós queremos cuidar de você também Ora Unic Implantes você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne carvão refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tapacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constroluz Mix Solução de Concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM fatura o Churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão da cultura Oh Carlão essa parede que vai pintar de qual cor Essa aqui verde sereia do mar verde sereia do mar Esquisito, hein? Latex Velo Mais Lata 18 litros apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros a partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Vamos lá, minha gente Responde pra mim Quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Claro que quer Então participe da promoção Explosão de Prêmios Minha gente Olha, dia 6 de maio terá então sorteio de um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais É carrão, meu povo Pra participar você precisa ir até uma empresa participante da promoção parceira credenciada Fazer suas compras normalmente e depois preencher o cupom Depósito de Gás Avenida Inovatec Destaque Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gelaboca Doutora Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão E ótica Estrela da Alva Próximo sorteio será no dia 24 de fevereiro e terá aí uma viagem com acompanhante mil reais em dinheiro piscina plástica secador de cabelo e muitos outros prêmios e não esquece minha gente dia 6 de maio um carro zero quilômetro pra você promoção explosão de prêmios só o grupo RCN pra te dar um carro zero quilômetro então não perca tempo e participe e aí quer ganhar esse carro? Eu quero! Vai lá promoção explosão de prêmios no ar pra você e a Marizinha já tá por aqui né Mari? Tô aqui mais uma vez voltando e agora com as fotos da galera né Mari? Bora de fotinhas Olha antes deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera do Facebook rapidamente que tá acompanhando curtindo mandando beijo mandando abraços comentando lá na nossa live compartilhando também compartilhando por favor compartilhem Olha um abraço forte aqui pra Marcia Pereira parabéns pelo trabalho de vocês parabéns a gente aqui Olha Marcia obrigada Iracide Jesus também mandando bom dia muito obrigado valeu Marcos Vicente Rosa Oliveira Ricardo Oliveira Sebastião Martins Silvinha Alves Alcilene Barbosa Maria Rodrigues Francilene Fran Soares uma galera uma galera né daqui a pouco eu mando mais mais beijos e abraços um beijo pra toda essa galera aí da nossa live né vamos lá vamos de fotos vamos vamos ver quem tá participando aqui começando aqui então com o aniversariante eu sabia que tinha um aniversariante em casa eu sabia sempre tem olha que bacana né ó quem mandou foi a deixa eu ver o nome dela aqui é a Neide a Neide mandou feliz aniversário pra irmã dela Débora que faz 38 anos de vida hoje mandou assim ó hoje é aniversário da minha irmã Débora ela faz 38 anos de vida eu te amo muito eu te amo muito mana Deus ilumine você sempre Neide do Carandá ó um abraço pra todos uma declaração de amor aí bonito né pois é parabéns então felicidades tudo de bom que Deus abençoe hoje e sempre próximo nós temos arte viu Rude olha o Heitor aí fazendo uma arte meu Deus do céu chega a gelar o coração da mamãe frio na barriga da mãe é o Heitor aqui do do Vila Nova esses Heitores esses Heitores pois é o seu também assim Rude olha não vou falar nada que fofura olha essas perninhas fofas já tá fortalecendo as pernas ali né já já tá ele aqui do Vila Nova quem mandou foi o papai Mauro e a mamãe Raquel um abraço pra vocês e o família essa criança é muito linda Mauro, Raquel sintam-se abraçados parabéns por esse neném lindo fofo e saudável graças a Deus né isso é saúde já dizia vovó isso mesmo próximo nós temos a Rosilene Maria lá do bairro Nossa Senhora Aparecida e ela mandou assim ó quero dizer que eu admiro muito vocês Rosilene um beijo qual o nome dessa menina mais linda que com vocês manda também o nome dela aqui pra gente isso eu sempre vou mandar sempre o nome o bairro e o nome de todo mundo que tá na foto pra gente poder falar aqui o nominho tá bom acho que é isso tem mais? não? fechou? fechou fechamos tem um recado também que mandaram pra gente via WhatsApp produção é isso mesmo que vocês mandaram aqui tem mais uma uma gifzinha? não não? ah entendi tá bom né então tá né teve um recado também que a gente falou dos furtos de fios de cobre que estão acontecendo com bastante frequência lá no bairro Interlagos só que infelizmente esse não é um problema só lá daquela região infelizmente Três Lagoas inteira acaba sofrendo com esses furtos e com esses bandidos teve reclamação que chegou pra gente através do WhatsApp né isso mesmo Rude tá assim ó bom dia Rude aqui na Avenida do Carandá também roubaram todos os fios e isso já tá uma vergonha na cidade a Avenida tá sem luz e vai acabar acontecendo um acidente realmente né e foi o que eu falei o furto de fios elétricos prejudica toda a população todo o bairro todo mundo acaba sendo prejudicado imagina só um acidente acontecer por causa da falta de energia elétrica né por causa dos fios que foram furtados é uma vergonha lógico mas uma vergonha pior ainda pros para os bandidos e quem tá comprando a polícia tá tentando localizar mas eu sei que é difícil não é fácil porque esses bandidos agem na calada da noite sim né de forma sorrateira e escondida então a gente torce que a polícia consiga identificar e prender esse bando de sem vergonha logicamente a gente faz o apelo aqui pra Electro possa fazer essa manutenção se for na iluminação pública né que possa fazer essa manutenção lá no Jardim Carandá o pessoal lá tá sofrendo com a falta de luz por causa do furto de fiação elétrica pois é Ruth quero agradecer a todos que estão participando que sempre participam pelo WhatsApp pela nossa live então um abraço pra vocês obrigada pelo carinho continua mandando mensagem viu às vezes não tem fotinha mas interage com a gente no assunto igual esse participante a gente sempre gosta aí da participação de vocês agradeço imensamente o carinho a audiência mais uma terça-feira com o TVC muito obrigado amanhã às 11 horas da manhã a gente volta com muito mais né Mari estaremos aqui se Deus quiser não vou te deixar mais no bar com o amigo não vou agora estou me sentindo confiante novamente sim eu estou aqui mas o olho está aqui com medo de você ficar assim beleza então tá bom minha gente muito obrigado fiquem com Deus vem aí Egg Cine Sports com Israel Espingula tchau tchau valeu muito obrigado agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar amor saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Todimo a gente nasceu para construir Claro vem para a Claro agora mesmo com a Claro a casa brilha ETC agora Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade este lugar existe loteamento Dom Jaime lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado possui infraestrutura completa para água energia elétrica asfalto e saneamento básico o loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158 pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar um lugar para você aproveitar os bons momentos